Vamos lá, eu denovei com o Brokkles e você com o G.A.S. Vamos lá, Pat. Vamos embora. É, tem um cara que não tem coisa, né? O Brokk. Não. É, eles tem dois suportes lá, mas não tem dois tanques. É, mano. E eu sou um tanque que dá bala, né? Nossa, a Sky TV é isso. Ela é de 13, mano. É, os suportes deles só coram perto, né? Uhum. É mais engraçado, eu peguei as cartas do... Ai, Jesus, pera. Isso. Como que tá lá no outro time? É, não precisa nem falar o que tem que... Ah, eu tô com uma vontade de colocar a mão a vez. Ah, mano, eu acho melhor cauterizar, velho, porque o Brokk... É muito, muito forte. Ainda mais eu que dou tiro pra caramba. Só meter... É, eu acho que... É... Se eu não me engano, a cura dele por segunda é a maior do jogo. De quem? Do Brokk. Do Brokk. Ah, tá. Ah, eu lembro o que você falou. É uma absurda. Eu acho que ele é bom. Aqui, né? Tem que curar a sua cura aqui do local. Mas é a cura... Acho que é a cura mais por segundo do jogo. Acho que é alguma coisa assim. Vamos lá. Ai, eu não lembro como que funciona. Ah, demorou. Dois pra trás do escudo. Basta a bola ali, Beto. Mano, eu... Atrás, atrás, atrás. Você matou uma coa? Eu matei uma coa. Quem tava atrás era do personagem, que eu não sei qual que era. Acho que eu não consegui ver. É, meus carros estão tirando o botão dele, tá? Do Brokk. Ah, tá. Eu tô meio perdido ainda. Eu não sei do que faz o que, tá ligado? Dos botões. Não, relaxa. Tá quando você fica perdido? Ó, o R1 é o... O R1 é o... Matamos... Ó, em cima, em cima... Ah, esse cara tá me batendo. O Mako me roubou aqui. O Mako é vindo aí. Cuidado. Eles tem Kexi, nem tá vindo. Tem. Eles? O Mako vai dar a volta, hein. Hum, tem gente atrás. Não tem mais. Vou morrer. Nossa, o Brokk tá muito mal. Ih, matou atrás. Em cima, na real. Ó, o Brokk tá em cima. Bem engraçado. Ele não dá dash pra cima. Tio, tem dois atrás, tio. Tá, calma que eu tô quase matando... Não tá me pegando. Nigga, Tatl. Ligado, indus... Ah, o Zinha aquece atrás. Eles já passaram, velho. Linha atrás ainda, né? Ah, me prenderam. Nossa, filha da mãe. Opa! Fiquei... Deixa eu ver... Mais moral... Ah, não vai. Eu peguei mais moral mais pra chegar rapidão aqui. Ai, de novo esse maluco. Ah, aquece? Ah, sério é o que você quer, cara? Ah... Ah, filho, eu sou. Vim, tá mal. Uma porra vindo pra trás. Ai, caramba, tem terra, mas não tinha nenhuma cura. Olha, uma porra atrás. Ah, um é escudo, né? Agora que eu lembrei, um é escudo. Ai, que burro. Sério, é isso? Hã? Não tá usando escudo? Não, eu usei algumas vezes sem querer, mas eu usei. Mano, eu tô... Opa! Eu acho que eu vou colocar. Olha a minha curinha aqui, eu aceito, hein? Curinha aqui. Ai, caramba, eu morreu. Ai, caramba, eu morreu. Ai, caramba, eu vou cair. Nossa! Vai, vai, vai. Usei, usei. Fica lá, fica lá. Vou, vou, vou. Eu usei só por escalar em longe. Não foi nem... Não foi nem... Vamos lá. Matou. Olha o Zuzinho. Olha o Zuzinho, ele tem o poder do... Do coisa? Pegou a frente à direita. A trás, né? A trás tem. A trás tem. Vamos matar a nossa... Matou. Do, prova do, do grosso. Está fudeu, meu amigo. Olha... Morri. Ah, carai. Dei dano agora, hein? Ai, eu tô muito mal. Ó, já tem um dois de cautelizar, hein? Eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Eu tô muito mal. É, mas eu segurei bastante, velho. Já pra chegar aí, mano. Cheguei. É, não é da foto do assino, mano. Calma, calma. Eu tô segurando, tô segurando. Só tem você ainda, né? Ah, que merda. Nossa, mas eu segurei bastante, velho. Acho que tá formando dano, hein. Nossos danos partindo, eu não sei se estão dando muito bem. Posso ter enganado. Identificado. Bom, tenho 4 eliminações... não, tenho 9 abates. Ih? 5 morres, caralho. Monte pra porra. 9 abates e 12 morres. Ah, Skype e desculpa ali, eu fui mal. É, eu fui mal mesmo, só lixo, tá ligado? Já pensou em se matar? Eu falei em se morrer. Aí é doer o coração, né? Três, quatro... 3, 2, 1 Ah, de uma porra Não acredito nisso Mas ele morreu Nossa, eu gostei de cauterizar já Nossa, tem logo duas de curar aqui Se pautou bem Quero estar no alto Grosso também Grosso vai dar volta atrás, olha galera Ai, caramba, que bosta Bom, eu tô querendo eu enfiar a porrada Eu matando geral, já tô feliz Pronto, 3 de cauterizar também Não vai ter mais cura Ah, eu gostei E a Lian com 3 de cauterizar Absurdo, né Mata o buraco, mata o buraco Não vai ter mais cura Eu matava uma coisa Não vai ter mais cura Ai, meu Deus Ai, mata ele! Mata ele, que não é com nada! Vocês mataram? Diz pra mim que vocês mataram. Eu tô com a minha ult, hein? Eu vou dar uma. Ah, droga, velho, em cima de mim. Tô matando pra caramba, já tenho três solos já. Tô levando o carro, fica tranquilão. Beleza. Bom, tô chegando, já vou chegar lutando. Ah não, esse aqui não é que nem Overwatch, caramba. Zinho. Ah não, Zinho, vai em cima de você, não quer nem saber. Vai embora. 30 segundos. Vai ter cura a parte, eu tô de três para atrizar. Eu tô de uso. Ai, ai, ai. 15 segundos remaining. O Grover tá muito legal, hein, mano? Entendeu? Eu tirei toda a coisa dele. Não tô com vida nenhuma, galera. Não tô com vida nenhuma, cara. Já era. Ah, me matou, filha da mãe. Nojento. Não, acabou agora, né? Vou pegar uns dois de refúgio aqui. Como cê tá? Deixa eu ver. Ah, eu tô... Ah, eu ganhei mais ponto que você, hein. Deixa eu parar essa, hein. Nossa, a Sky tá com três de mais moral, mano. Mano, todo mundo... Ah, menos a Sky. Tá de com... Com cautelizar. A gente tá com dois cautelizar, a Sky tá sem nada, então o resto tá com três. Quatro... Quatro... Quantos? Quatro... Se for, quinhentos? Caralho, você é chato, gente. A gente tem que brincar, né? Não vale fugir depois Opa, opa, opa Ah, meu, vamos ver, vamos ver Ah, você tá de brincadeira, né? Vem macou Vem macou O maco tá dando na volta Ó, tão aqui, tão aqui, tão vindo aqui, tão vindo aqui Ih, morreu Ih, morreu Sai fora Não, não, deixa ele, deixa elezinho Deixa elezinho O bloco tá muito mal Ah, acabou já Acabou, acabou Eu queria, eu queria terminar lutando Ih, pum Ah, matei mais um A outra nem fui eu, sacanagem Vídeo 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 Uhul Coisa demais Uhul Ih, já começou com um cavalo Acho que é agora Não Eu só matei um Não Não, não foi agora não, ó Levei dois ali, depois eu quase levei ele, ó Fiquei com muito pouco, ó Aí eu fiquei atirando ele até levar Ah, veio o Zinho depois, eu matei ele Ah não, eu dei só assistência Ele me matou E depois eu matei o cara que tá lá atrás O Grok O Grok Caraca mano, primeiro partido depois de milianos Jogamos com um cavalo Jogamos com um cavalo, moleque Bem de boas É, com a pior índria do mundo, bem de boas, jogando muito É lógico Ah, ixi, ó com o captura tava com um cavalo, moleque Uhum Ah, tem tanto que foi suado Deixa eu ver É Eu matei Bom, tirando os Eu fui o que mais matou a nossa equipe Tirando os mano bro lá Ah E no geral Eu fui melhor do que Nossa, eu fui Eu ganho mais dinheiros E eu no geral Com abates e Assistências É o que mais matei